Então vamos utilizar uma sandália como modelo, tecido, pedaços de EVA e uma toalha que você não esteja mais utilizando. Também vou utilizar essa canetinha que é ótima para arriscar no EVA, tesoura e também cola, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês qual é a cola que eu estou utilizando. Então a primeira coisa que nós fazemos é começar a arriscar. E a gente risca ela duas vezes cada pé para que possa ficar mais bem reforçada a nossa pantufa. Depois é só recortar. Agora com a cola Tec Bond nós vamos passar no nosso EVA e aí a gente cola na nossa toalha duas vezes, certo? Para que possa ficar bem firme a nossa pantufinha. Faça a mesma coisa na outra solinha com os dois pedaços de EVA. Rapidinho cola e aí vocês vão ter facilidade na hora de recortar o molde da sua pantufa. Do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Passe cola e coloque em cima do tecido para recortar. Ah, com essa barrinha eu fiz o nosso acabamento de cima do pé. E com o tecido estampado que vai combinar com o vermelho da nossa pantufa, nós vamos recortar aqui um quadradinho apenas para fazer os detalhes. Esses pedacinhos de tecido eu recortei nas medidas de 14 por 8 centímetros, mas depois eu tive que cortar mais um pedacinho para poder ficar mais justinho. Então eles ficaram menor no final. Agora nós vamos pegar o tecido e vamos recortar apenas um pedaço do solado onde fica o nosso calcanhar. Pronto essa parte, vamos para a máquina. Recortei uma tira também de 3 centímetros de largura do mesmo tecido para contornar a nossa pantufa. Mas agora vamos aos detalhes da parte de cima dela. Pronto essa parte, vamos lá. 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 E no solado eu coloquei acabamento com cola 3D da Acrylex para que não ficasse escorregando a pantufa. E esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e não deixe de acompanhar todos os vídeos do nosso canal. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.